Bom, quem me conhece sabe que há muito tempo eu venho criticando esses tipos de jogos, mas quem me conhece mais ainda sabe que eu tento sempre ser imparcial, ou seja, se o jogo é bom, por mais que eu não curta o estilo dele, eu trago aqui pra vocês, porque eu acho que vocês merecem jogar umas paradas que valem a pena. E, seguinte, hoje eu tô aqui em um outro jogo e esse aqui é um game simulator, como eu disse, eu sempre venho falando, não falando mal, mas sempre não valorizando muito simulator, porque foi uma febre durante muito tempo no Roblox e acabou sendo muito enjoativo, só que, como eu disse, se o jogo é interessante, eu faço questão de trazer aqui pra vocês. O nome desse jogo é Anime Clash Simulator, aqui a gente tem vários mundos de vários animes, então tem Marine Island, tem Pirate Island, Outskirt Side Island e Namekian Island. Bom, essa aqui a gente já sabe que é de Dragon Ball, essa aqui, sendo sincero, eu não faço ideia do que seja, tem a Ilha Pirata e a Ilha da Marinha. Cara, a Ilha Pirata eu acho que é de One Piece, mas também tem a Ilha da Marinha, que essa aqui é uma ilha intermediária, eu já vou mostrar pra vocês tudo ao certo, beleza? Então você vai começar aqui, tem um cacacho pra você pegar algumas quests. O interessante desse jogo é que ele mistura várias coisas que a gente já viu em vários simulators em um só. Então, por exemplo, a gente consegue farmar nossa grana, farmar cristal, farmar chakra, a gente vende aqui o chakra que a gente conseguiu e farma a grana desse jeito, beleza? Tem métodos pra farmar cristal que eu vou mostrar pra vocês também, tem os personagens aqui que a gente vai evoluindo, que a gente vai conseguindo com esses cristais. E também tem poderes e swords, tem muita coisa. Vamos aos poucos, vamos mostrar pra vocês aos poucos. Então, começando aqui com o shopping. Essa mecânica de shopping me lembra bastante aquele Ninja Legends, que você ia lá, trocava de espada, ia farmando, papum, até chegar no limite da sua ilha. Então eu já tô aqui no limite da minha ilha, tô aqui com a foice do caos, interessante, parece a foice do Hidan, com esses negócios meio azulado aqui, beleza? Então, até aqui, temos o mundo de Narutinho, com elementos de Naruto. Aqui você também consegue upar as suas habilidades, os seus pulos, então também me remete ao Ninja Legends, você vem aqui e compra pulos até um certo limite. E tem também isso aqui, galera, poderes. A gente tem aqui a Materaço, Fireball, Ground, Smash, Sand Coffin e Lightning Dragon, que é o Haikiri. Eu acho que é o Haikiri, mano, se eu não me engano. Então, por enquanto, temos vários ataques de Naruto até a gente chegar na ilha de One Piece. Não só isso, a gente consegue pegar aqui a montanha, se tornar o King of the Hill, o rei da montanha. E isso vai dar pra gente aqui alguns benefícios, então eu vou me tornar aqui pra mostrar pra vocês, ó, conseguir alguns cristais. E tem o sistema também de reencarnar, o sistema de ranks. Eu já tô aqui com o meu multiplicador nível 4, porque eu já reencarnei algumas vezes. Eu acho que é aqui que a gente faz... não, onde que... cadê esse negócio, cara? Deixa eu ver aqui... não, mas eu já vou mostrar isso aqui pra vocês com mais detalhes. Em Sword Scrolls e Rankings. Então, surro de mostrar pra vocês. Tem aqui os Scrolls, que eu não tenho muita certeza do que funciona, mas eu já comprei aqui, tô no meu limite. E tem os ranks, beleza? Então, tem o rank lutador, que é o primeiro, rank Gol, rank pirata e o Shinobi, que eu preciso só de 92 bilhões. Se eu quiser, eu posso pegar esse rank Shinobi aqui, mas por enquanto, não, porque a gente precisa ir pra outras ilhas que eu quero mostrar pra vocês, beleza? Um outro elemento bacana desse jogo, que foi por isso que eu gostei e quis trazer pra vocês, é esses poderes aqui. E a gente consegue enfrentar bosses. Então, a gente tem aqui o boss do Uchiha Madara, boladíssimo. Então, a gente vem aqui e enfrenta ele utilizando, por exemplo, o Lightning Dragon. A gente vai e usa e manda o ataquezão nele aqui. Tem o Fireball pra gente poder lançar. Outra coisa interessante, ele não é um cone, o boneco fica paradão. Você consegue atacar ele e ele te ataca de volta, às vezes. Então, tem uma interação. Tem aqui o Sand Coffee, um ataque do Gaara. Ground Smash, que seria algo do Kakashi. O Kakashi controla pedra. Tem o Amaterasu aqui do Sasuke, Lightning Dragon do Sasuke, Fireball, que não é do Sasuke, da maioria dos personagens de Naruto. E o Sword, que a gente bate nele aqui. Quanto mais a gente bate, mais prêmios a gente consegue. A gente consegue pontos pros nossos pets. Como vocês podem ver aqui, cara, eu já tô com 305 pontos. Quanto mais eu aumento isso aqui, mais os meus pets vão ganhando pontos. E eles vão ajudar a gente no combate. E os Rewards aqui de cristais. Eu não vou ficar um tempão aqui derrotando ele, porque senão a gente vai passar muito tempo aqui. E o negócio vai ser chato e a minha intenção é resumir o máximo de tudo possível, beleza? Uma pausa pros intervalos comerciais. Tá afim de tentar ganhar 10 mil Robux pra gastar como quiser no Roblox? Então, vai aí embaixo na descrição, vai no meu Instagram e confere lá todas as informações. Agora, fique com o restante do vídeo. E beleza, você foi e conseguiu aqui os seus cristais. O que você vai fazer com isso? Você vai vir aqui nos scrolls e vai tentar pegar algum personagem que você queira, beleza? Então, aqui é tudo narutinho por enquanto. Tem aqui um scroll básico com o NPC lendário. Então, eu vou tentar um aqui. Vamos ver o que vai vir pra gente. Viu pra gente a Sakura. A gente tá com azar, velho. Já começamos com azar. Eu já tô com alguns personagens aqui. Por exemplo, eu tenho esse Sage Naruto, que é um personagem pago. Fiz isso pra gente poder adiantar o processo aqui. Tem o Golden Spade, que é o Ace Dourado. Ele tá bem aqui equipadinho, beleza? Douradinho. Eu vou mostrar pra vocês já já essa mecânica de você transformar em dourado os seus bonequinhos. Tem aqui outro Ace. Tem o Luffy também dourado. E tem também aqui o Zoro dourado. Deixa eu dar um equipagem pra ver se vai mudar alguma coisa. Não, não mudou nada. E tem alguns outros aqui, beleza? Então, é o seguinte. Vamos lá. Vou aqui dar um upgrade de ilha. Vamos pra Ilha da Marinha. Tem esse daqui também, que é outros personagens, só que é bem carinho. Você precisa de 1.5 milhão de cristal. Deve ser algum personagem nível esse daqui que eu comprei, né? Pra não ficar tão pay to win, certo? Tem o Blue Scroll, que vem outros mais avançados. Só que eu também tô com azar aqui, cara. Não é possível. Eu não tô conseguindo nada de bom. Nada de bom. Não veio nenhum lendário pra mim. É só básico, básico, básico. Cara, sem condição. Sem condição. Mas beleza. Vamos agora pra mais uma ilha. Eu tenho uma... Oh, foi só eu falar. Foi só eu falar que veio. Veio o lendário. Ah, não. Mas eu pensei que era o mítico. Mas tudo bem. Não é o mítico, mas é o lendário. Veio o Pain, cara. Que loucura. Calma aí. Deixa eu vir aqui. Equip best. Eu acho que ele já foi equipado, né? Tá aqui. Agonia. Nossa, mas os benefícios dele aqui é bem... Tá, é melhor do que esses daqui, pelo que eu entendi, né? Só não é melhor que esses daqui. Mas tudo bem. Já é um personagem diferente. Tá nível 1. E os meus outros aqui, ó. Tá nível 2. Nível 1 ainda. Tá. Só o Narutinho tá nível 2, porque eu tô com ele desde o começo. Beleza? Então eu já derrotei alguns NPCs e tudo mais. Vamos lá. Tem aqui a Ilha da Marinha. Eu vou dar um pulo lá pra gente poder conhecer. E tem também a Ilha Pirata, que eu vou tentar ir pra lá também. Pra gente poder dar uma olhadinha. Então, chegamos aqui. E aqui tem essa tal Golden Machine. Aqui você vai colocar os personagens que você tem em abundância. E juntar eles pra transformar em dourado. Então eu venho aqui, ó. Pego esse Sanji junto. 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 E tá aqui. 50% de chance de dar certo. Vai gastar 6k. Vamos ver se a gente tá com sorte de fazer um Sanji dourado aqui. Vamos ver no que vai dar. E... Sucesso! Beleza. Tivemos aqui o nosso Sanji dourado. Perfeito. Deixa eu dar um Equibast. Já substituímos alguém aqui com ele. Ele é melhor que quem? Ele é melhor que o nosso Ace comum. Então vale a pena você transformar em dourado. Mas tem que tá com sorte. Obviamente. Tem aqui o Baú da Marinha. Vamos pegar uns bônus aqui. Pegamos bastante cristal. É bem importante pegar esses negócios. A cada uma hora eles aparecem. E beleza. Tem aqui o Yellow Scroll. Que é pra conseguir outros personagens de One Piece. A gente gasta nossos cristalzinhos também. Você consegue cristal de uma outra forma. Você consegue vir aqui e vender alguns personagens. Então eu vou vender esse Luffy aqui, ó. E eu ganhei 2k de cristal. Vou vender esse aqui. Ganhei mais 2. Vou vender esse. Mais 2. Vendo o Kisame. Aqui ganhei mais um pouco. Só que é menos. Tem que ficar prestando atenção. Quanto mais você avança, mais os personagens vão ficando mais caros. Na hora de você vender, mais vale a pena. Eu vou tentar chegar na outra ilha. A ilha pirata que tem lá em cima. Porque eu já fui lá uma vez. Eu até tô com uma quest aqui de lá. Vejam só. A quest com o Pirate Captain. Que é a quest do Luffy. E eu tenho que completar. Mas como eu dei reset de rank aqui, Prestige, antes. Acabou que eu não consegui voltar lá. Então eu vou dar uns pulos aqui, literalmente. E vou lá pra última ilha. Pra última ilha não. Pra próxima ilha. Pra tentar concluir essa quest. E pegar alguns personagens que a gente tem lá. Aê, beleza. Depois de tanto esforço, cheguei aqui na Ilha Pirata. Vou completar aquela quest que eu falei com vocês aqui. Com o Luffyzão. Então, beleza. Temos mais uma quest completa. E aqui, a gente já consegue liberar outros poderes. Vejam só. Se eu vier aqui. Se eu vier aqui na parada dos poderes. Onde que tá? Tá desse lado aqui, né? Shop Trainer. Acho que é aqui. Vamos ver se é aqui mesmo. Isso. Então eu consigo comprar mais pulo. E novas skills. Por exemplo, eu consigo comprar aqui o Elastic Pistol. Que é o Gomu Gomu no Pistol do Luffy. Então a gente compra aqui. Tem o Blue Flames. Que... De quem será que é isso? Não tenho toda certeza. Mas é caro pra caramba. Deve ser do Marco. Muito provavelmente. Consigo comprar mais pulos também. Eu vou comprar mais um pulo. Porque pra mim é bem necessário, cara. Ainda mais eu que tô com o teclado podre. Então compra aqui. E... Nossa! Um trilhão, velho. Meu Deus. Uma coisa que me decepcionou um pouco. Foi que essa ilha aqui tem muito pouco destaque. Diferente da primeira ilha. Lá a gente tem boss. A gente tem um monte de coisa. E essa aqui é só uma ilha mais simples. Podia ter um boss do... Sei lá. De algum personagem de One Piece aqui. Coisa do tipo. Vamos tentar pegar um personagem diferente aqui. Custa 17k. A gente conseguiu o Law. Beleza. Interessante. Vamos abrir mais um. Tem como deixar o personagem dourado aqui? Aqui não. Então provavelmente a gente vai ter que descer. Lá na ilha de baixo. Da marinha. Pra conseguir deixar algum personagem que a gente queira. Na forma dourada. Opa! Pegamos o Marco e a Fênix aqui. Legal. Deixa eu vir aqui e colocar um Equibest. Pra ver quem que vai equipar. Então já temos aqui o Marco. Nosso time já tá ficando diferente. E deixa eu ver uma coisa. Shop. Aqui a gente consegue comprar o que? As nossas espadas. A gente consegue comprar aqui, por exemplo. A parada do Kaido. Beleza. Manda pra cá. Tem também aqui outro poder do Kaido. Outra arma do Kaido. De uma outra cor. E beleza. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Beleza. O bom que a gente tá cheio de grana. Tem aqui agora Kiribashi. Outra Kiribashi. Mais uma Kiribashi. Caraca. Tá com um monte de Kiribashi aqui, velho. Deixa eu ver. Agora eu tô no limite? Tô no limite. Já não consigo comprar mais. Eu tô com uma Game Pass aqui interessante. Que é da gente poder farmar automático. Por exemplo. O Auto Click. Então a gente deixa aqui e vai farmando muito Chakra, por exemplo. Pra gente poder vender e conseguir mais grana. Consegui aqui uma grana boa. Tamo aqui com 70. Nossa Senhora. Olha isso, cara. Olha o tanto de coisa que a gente tá farmando. Meu Deus. Tá certo. Beleza. Vamos ver o que mais a gente consegue aqui. Quem que a gente já pegou, na verdade? Veio outro Lau. A gente já pegou aqui o Marco. Já pegamos o Lau. E só. Pegamos um básico e um raro. Não veio nenhum épico, lendário, nem o outro básico. Vamos ver o que a gente pegou. Por favor. Que não seja outro Lau. Caraca, mas só vem Lau nesse negócio. Podia vir um mítico. Podia vir um lendário diferente. Mas a gente tá com o Marco aqui pelo menos. Veio. Tá. É o Enel. Só que ele é básico. Eu jurando que o Enel seria algo interessante. Mas não. Veio outro Enero aqui. Beleza. Os bonequinhos eles estão bonitinhos, velho. Estão fofinhos. Estão pequititinhos aqui. Tá legal. Tô gostando deles aqui. Beleza. E lá em cima a gente tem mais uma ilha. Que eu não tenho certeza de quem que é a próxima ilha. Mas tá bem alto. Eu acho muito chato subir isso aqui, velho. Muito, muito chato. A gente consegue dar uns dashzinho aqui que ajuda bastante. Mas é bem, bem chatinho. Eu poderia ir pra lá. A gente pode tentar ver mais uma ilha só por curiosidade. Eu realmente tô bem curioso pra saber o que tem lá em cima. Porque eu não vi nada. Depois daqui da Ilha da Marinha e da Ilha Pirata. Eu realmente não sei o que tem lá em cima. Vai, vai. Beleza. Deu certo. Já mudou um pouco o ambiente, né? Tá com umas pedras diferentes aqui. Mas tá muito longe, velho. Tá muito longe. Tá. Eu vou tentar fazer esse esforço. Vou subir na próxima ilha pra gente ver o que que tem. E... Pra finalizar. Tá, galera. Eu tenho uma notícia meio triste. Eu tô tentando subir lá. Mas eu não tô conseguindo, velho. Tá muito afastado aquelas ilhas. Tá muito afastado das nuvens. Não tá dando. Não tá dando. Tô uns 15 minutos aqui tentando subir. E não consigo. Então eu vou deixar o resto pra vocês explorarem aí. Eu acho que dessa forma não vai perder a graça. Então vão explorando. Vão conhecendo. Mostrando aqui pra vocês 3 ilhas. 3 tipos de personagens que você pode conseguir. E a mecânica do game completinha. Agora é com vocês. Foi mal, velho. Mas não tem como. Tá muito chato. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe. Deixa o like. E se inscreve. Comenta aí o que que vocês acharam do game. E é isso. Tudo nessa. Valeu. Falou. E fui. E se inscreve. 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 E se inscreve.